Esse bloco é um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço aqui para o seu Manuel. E caso você queira ser anunciante do Radar, programa mais tradicional de Guarulhos, há 35 anos no ar, entre em contato com o nosso comercial. Mais uma vez aqui, dá as boas-vindas ao supermercado Barbosa, que a partir desta semana está aqui com o Radar. E conosco o vereador Laércio Santos, vereador atuante, combativo lá na Câmara Municipal. Boa noite, obrigado pela presença. Augusto, boa noite. Boa noite a seus colegas de trabalho, boa noite a todo o povo guarulhense. Uma satisfação estar aqui com vocês. E a gente percebe que a cada dia vocês estão inovando e acrescentando valores ao Radar. Isso é muito importante. A gente fica feliz e triste ao mesmo momento, por conta da partida do Pedro já há alguns meses. Mas que o Radar continua o legado que ele e o Arnone deixaram. E vocês estão fortificando e crescendo. E isso, repito, sendo redundante, é muito bom e a cidade que ganha com isso. Parabéns a você e toda a equipe. Obrigado, doutor Laércio Santos. Doutor, realmente, sempre esteve aqui no Radar com o Pedro. O Pedro deixou um legado importante para a cidade. E a gente, enquanto jornalista, está se ocupando, nesse período que está aqui, de dar essa contribuição e trabalhando com o máximo possível de profissionalismo. Acho que é assim que tem que ser, né? Eu vou começar perguntando para o senhor. O governador Tarcísio diz que Guarulhos vai ter uma estação de trem ligando a cidade de Guarulhos. Bom sucesso até Santo André. A população, às vezes, encara isso com muita resistência, porque já tiveram outras promessas, né? Tudo bem que o trem chegou, tem ali no Taboão, no Secap. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor vê como uma possibilidade real disso acontecer? O Guto, pode até ser que aconteça, mas me parece que é mais casuístico de momento. Em razão do período eleitoral que nós estamos vivenciando, eu penso que cabe ao governo do Estado acelerar o metrô até o centro da cidade de Guarulhos. Vira e mexe, você ouve uma história que está contratando a empresa tal, que determinados procedimentos vão ser adotados para o metrô até o centro da cidade. Eu acho que primeiro nós precisamos transformar isso em uma realidade para que o acesso do Guarulhense até a capital paulista se dê por metrô e não só pelo trem que veio até o aeroporto de Cumbica. Eu acho que depois que o metrô chegar até o centro da cidade de Guarulhos, nós podemos vislumbrar alguma coisa um pouco mais estendida. Eu digo isso por conta de orçamento. Se o orçamento do Estado não permitiu que o metrô chegasse até o centro de Guarulhos até então, planejar algo que vai envolver tanto da região de Bom Sucesso até Santo André, eu acho que é um pouco assodado. Eu, como um cidadão Guarulhense, gostaria de acreditar, mas eu penso que a questão do metrô até o centro da cidade é algo que precisa ser resolvido urgente, urgentíssimo, independente de quem esteve ou quem está a governo. Eu acho que é uma política que deve passar longe da discussão partidária e nós colocarmos isso em prática e em uma realidade que não podemos... Eu estou no meu terceiro mandato. Desde o meu primeiro mandato de vereador, eu venho ouvindo essa questão que o metrô está chegando. Poxa, eu já vou completar 12 anos de legislatura. Está atrasado. Então, agora a gente começar a falar de Bom Sucesso a Santo André, eu, como Guarulhense, não acredito, não. É, o senhor fez um raciocínio que eu não tinha pensado, faz sentido. É importante ligar com Santo André, com a ABC, que é uma região também riquíssima, mas o centro da capital, o centro de São Paulo é uma prioridade. Está mais perto, inclusive, teoricamente, mais barato. Bom, o senhor está chegando agora, já está no seu terceiro mandato, são agora mais alguns meses para concluir esse terceiro mandato. Qual é o balanço que o senhor faz do seu mandato aí? O mandato eu tenho para mim que foi salutar, poderia ter sido melhor, mas a gente enfrenta os obstáculos da política, o obstáculo do governo da cidade. Eu falo que poderia ser melhor, porque eu acho que o conjunto da política da cidade, ela não avançou como deveria avançar em termos de legislativo. As discussões da cidade, elas acabam sendo esvaziadas, muitos dos temas são importantes, o próprio interesse dos grupos políticos acaba dificultando em algum momento certos temas, certas questões, ora propostas por um determinado vereador A, B ou C, isso também acontece comigo. São temas que poderiam ter sido avançados de forma mais qualitativa e não ocorreu. Mas de todo modo eu luto, a gente vem lutando e combatendo e muitas das vezes concordando, combatendo com aquilo que a gente entende como desequilíbrio e em certo momento concordando com pontos que são positivos para a cidade. E eu penso que é desse modo que a gente deve continuar se pautando, lutando por aquilo que a gente acredita. E faço votos que esse ano seja um ano de bastante reflexão por parte da população guarulhense e que venha em um momento futuro, a partir do ano que vem, os representantes da cidade terem uma qualidade aos interesses da população e que Guarulhos cresça e ganhe com isso a partir de 2025. Tá certo. E o União Brasil, como é que está o partido lá? Porque agora é um momento eleitoral, né? Agora não. É um momento pré-eleitoral, né? As eleições começam só lá em agosto, mas os partidos todos estão se arranjando, montaram as suas chapas. Como é que está o União Brasil? A expectativa de que o União Brasil esteja realmente com o Eloy Pietá? A União está bem estruturada, ele está caminhando para sequenciar a eleição em outubro próximo. Nós ainda estamos por definir internamente se vamos caminhar com a Fran Correia, candidata a prefeita, ou o nosso colega e ex-prefeito, Eloy Pietá. A gente está buscando apoiar aquele que, de fato, tem um compromisso com a cidade, um compromisso de realmente trazer aqueles valores que a população sempre trouxe na memória, porque você sabe que quem já administrou a cidade, é o caso do próprio Eloy Pietá, a própria Fran Correia, que vem do segmento empresarial, então tem uma paixão maior pela cidade. Então eu particularmente entendo que um desses dois aí poderá merecer o nosso apoio e talvez a junção desse grupo pode colaborar muito na discussão e, muito que certo, reconduzir os rumos da cidade a partir de 2025. Tá certo, vamos lá. Vamos atender também a audiência aqui, contemplar a audiência que é participativa. Você que está acompanhando aí no YouTube e também no Facebook, deixa o seu like, tá? Boa noite, doutor Laércio. O senhor acha que foi um tiro no pé da atual administração a extinção da Proguaru, já que o senhor foi totalmente contra e tendo em vista os problemas da cidade? Pergunta para o senhor. Eu tenho para mim, Guto, que a Proguaru, da forma que o prefeito extinguiu, ele se pautou pelos pareceres do Tribunal de Conta, pelos questionamentos, mas eu tenho que não foi o melhor caminho, precisava sim a Proguaru passar por um enxugamento, colocar um profissionalismo maior na companhia e tenho que a simples extinção da empresa e a terceirização dos serviços públicos, nós estamos verificando que muitas dessas empresas terceirizadas não estão desenvolvendo o trabalho a contento. A prova disso são questões trabalhistas já surgindo, comprometimento com, deixando de honrar os compromissos para com parte desses trabalhadores. Então, eu volto a dizer que o fim da Proguaru e a terceirização de forma desenfreada, na minha visão, não foi o melhor caminho. Deveria sim a Proguaru ter passado por uma rígida reestruturação, redefiniu o papel dela, não só para atuar na cidade de Guarulhos, como em toda a região das cidades vizinhas, porque uma empresa de economia mista, ela tem e pode ter expertise para tal, e era uma empresa que já vinha de uma experiência, de uma larga experiência, então ela precisava só de um aperfeiçoamento. Mas o prefeito, ele optou pelo caminho inverso, na minha visão, continuo entendendo que ela poderia existir hoje de uma forma mais enxuta, mais qualificada, e nós não termos o problema que estamos enfrentando aí, uma Polares, algumas empresas aí, já deixando problemas para a cidade, porque quando essas empresas vêm deixar de recolher fundo de garantia, recolher INSS, pagar os salários pontualmente desses trabalhadores, na verdade o município vai pagar duas vezes, porque vai pagar no contrato e vai pagar na Justiça do Trabalho quando esses trabalhadores buscaram o Judiciário, como vem acontecendo hoje no caso das organizações sociais da saúde, e que gerir e DGT não honraram seus compromissos, e o município está sendo condenado a pagar essas obrigações. Então a terceirização precisa ter seriedade, e não simplesmente trocar A por B, e esse formato que seguiu o prefeito, a meu ver, isso não foi saudável para a cidade, por essa razão, a extinção da Proguaru, na minha concepção, foi um pouco assodada do ponto de vista político, deveria ter sido agido com mais sensibilidade, com mais estudo técnico, e não extinguir, mas reduzir a estrutura em questão, com menos influência política e tudo mais. Mas o prefeito buscou um outro caminho, o meu voto foi voto vencido, e continuo defendendo essa posição. Bom, é a responsabilidade solidária, né? Exatamente. Bom, e que bom que é assim, porque eu fico com dói daquele trabalhador que não vai receber nada, nesse caso, pelo menos a Prefeitura, infelizmente, porque aí na verdade é a própria população que está pagando duas vezes, né? Mas tem essa saída. Enfim, chegando ao fim também, o final desse ano termina, o governo Gutt, que o senhor acompanhou os oito anos. Obviamente que o senhor, sendo um vereador de oposição, não deve aprovar. Mas eu gostaria de saber do senhor, quais os principais equívocos, erros que o senhor acha que cometeu o governo Gutt, pelos quais o senhor não faz parte da base? Eu acho que o prefeito Gutt, o grande equívoco que ele cometeu foi na questão da saúde pública. Saúde pública a gente sabe que é um problema, mas o prefeito, de forma muito assodada, logo no início, acho que foi no primeiro mês de legislativo, já encaminhou um projeto para a Câmara Municipal, eu me recordo, querendo votar a toque de caixa, a alteração da legislação para contratar organização social. E assim foi feito, infelizmente foi aprovado. A primeira contratação foi a gerir lá no Hospital Bom Clima, hospital esse que tinha uma certa referência na parte de ortopedia, na parte do tratamento urológico, na prevenção desses problemas, e infelizmente foi desmantelado toda a estrutura do HMU, e passados-se aí quase oito anos, e a gente percebe que toda aquela estrutura não conseguiu ter uma qualidade tal qual ou melhor do que era até então. Então, eu creio que a questão do planejamento, do direcionamento dos equipamentos públicos da saúde, o prefeito não conseguiu evoluir, hoje todos os equipamentos clamam por manutenção, por providências preventivas, e nós estamos só por tratar da doença, e não estamos tratando da prevenção. Então, eu tenho que a questão da saúde foi um dos grandes problemas que o prefeito enfrentou, ele vai terminar o governo dele, e nós não temos um legado positivo para falar, isso aqui foi positivo em situação A, B ou C. E aí a gente acaba avançando também pela questão da educação, por mais que se defenda, que conseguiu transformar um certo número de alunos em período integral, nós temos aí mais de 1.500, 2.000 crianças fora da sala de aula, ausência de oportunidade de creche para muitas das crianças que vieram ao mundo de forma recente, e a prefeitura não exerceu nenhum papel proativo para enfrentar esses problemas ao longo dos seus 6, 7, 8 anos. Então, são problemas cruciais e que o próximo governo vai ter que enfrentar, nós não podemos enxugar gelo e simplesmente dizer que está enfrentando o problema com supostas escolas conveniadas, quando sabemos que você está dando um tratamento desigual àqueles que estão na rede oficial. Então, hoje nós temos aluno na rede oficial e nós temos aluno na rede conveniada, e você percebe que o corpo docente, ou seja, os professores, os profissionais que estão nessas escolas conveniadas, não são tal qual aqueles que estão tecnicamente preparados na rede própria. Então, nós temos aí uma gestão que trata os alunos de forma diferente, e isso me incomoda muito, porque se o meu filho está na rede municipal pública ou na rede conveniada, eu tenho que ter o tratamento de forma igual e justo. Então, eu acho que isso aí foi uma falha do prefeito, ele não conseguiu trabalhar de forma qualitativa, e a cidade pode dizer que nesses dois pontos ele deixou e vai deixar muito a desejar. Doutor, eu vou chamar aqui um rápido intervalo, na sequência o André Siqueira vai continuar aqui a entrevista com o doutor Laércio Sandes, eu estou meio resfriado, eles já mandaram até mensagem, falaram, ó, você está com coriza. É verdade. 18h54, rápido intervalo, fica aí no Saia Daí, daqui a pouco o André Siqueira continua esse bate-papo aqui com o vereador atuante, o doutor Laércio Sandes. Radar de notícias de volta para dar continuidade à entrevista com o doutor Laércio Sandes, que nos concede essa entrevista. 18h56, antes da gente começar com as perguntas, já deixar avisado a você que nos acompanha pela TV, quando der 19h, vem para as redes sociais para a gente dar sequência aqui, temos algumas perguntas para fazer para o vereador Laércio Sandes. Vereador, vamos começar falando sobre a polêmica sessão que votou e aprovou o reajuste de 2% aos servidores municipais. Inclusive, o vereador estaria aqui conosco na última semana, não esteve justamente por conta da sessão. Eu vou começar com a pergunta da nossa audiência, vereador. Valdineia Boaventura, ela pergunta ao senhor se essa lei, ela é constitucional. Queria então que o senhor passasse a sua visão e depois a gente entra para a parte política da votação desse projeto. Olha, veja só, falar se uma lei é constitucional ou inconstitucional é um pouquinho complexo, porque uma vez encaminhado e aprovado pelo Legislativo, eu não vejo inconstitucionalidade direta na mesma. Pode até surgir alguma discussão de que a lei em questão deveria contemplar pelo menos o acréscimo, o que alguns falam acréscimo, mas na verdade é reposição real do salário dos trabalhadores do município e essa lei, ela veio de forma contrária, não repassar no mínimo a inflação. Então, esse é o grande polêmico, porque no ano passado foi aprovada uma lei estipulando que nesse período dos últimos 12 meses, a recomposição do salário dos trabalhadores se daria pela média do IPCA. IPCA esse que nos últimos 12 meses deu em torno de 4,5%. A lei falava que a média do IPCA, que mede a inflação, e mais 1% de aumento real. Então, o prefeito poderia falar eu não tenho condição de pagar 1%, mas a inflação de pelo menos 4,5%, ele deveria e tem por obrigação de recompor o poder de compra do salário dos trabalhadores de um modo geral, e não somente dos trabalhadores, mas também dos aposentados. Porque nós temos o IPREF, do Instituto de Previdência do Município, nós temos servidores pensionistas e aposentados por esse instituto, e a recomposição do salário desses também deveria se repassar no mínimo a inflação. Só para você ter ideia, o salário mínimo que era 1.320, e atualmente é 1.412, houve o reajuste do ano passado para cá de 6,97%. Os próprios aposentados do INSS, de um modo geral, tiveram um aumento próximo de 6%. Mas não é um aumento propriamente dito, é uma reposição do poder de compra. Então é muito estranho, muito injusto, muito ilegal, do ponto de vista moral, a posição do atual prefeito de propor, e assim encaminhar para a Câmara Municipal, o percentual de 2%, onde você não recompõe o poder de compra do salário dos trabalhadores. E não é querer fazer política por política, mas é uma análise matemática, uma análise técnica, econômica, que o que o prefeito fez foi errado. Ele poderia, assim, falar, nós estamos com problema, nós não vamos mandar os 4,5%, mas a gente vai dividir em duas, em três, em quatro parcelas. Como foi feito em anos anteriores? Eu até imagino que o prefeito, ele tem esse hábito de mostrar dificuldade para depois querer demonstrar, sendo aqui repetitivo, que ele é uma pessoa boa, ele poderá até encaminhar um pouco mais para frente algum projeto de lei aumentando esse percentual. Eu até acredito que venha a acontecer isso, mas ele já poderia ter feito desde já e ter encaminhado essa proposta desde então, mantendo no mínimo a inflação do ano passado. O que me entristece, inclusive, é que o prefeito utiliza algumas mídias sociais, alguma das quais ligada ao grupo familiar do mesmo, para demonstrar que os vereadores foram contra os servidores. A mim e alguns outros vereadores que votaram contra a proposta de 2%, quando não é verdade. O governo, ele mente e usa esses meios de comunicação para demonstrar uma inverdade, porque o grande servidor público, eles estão atentos a tudo isso e eles sabem que o ano passado nós aprovamos o reajuste correto. Só que o prefeito, de forma capciosa, ele encaminhou um projeto reduzindo para 2% e querendo dizer que estava no limite orçamentário. Na minha visão, tudo isso é mentira, não procede, porque o prefeito, nos últimos tempos, ele reduziu o custo da folha de pagamento com a transposição dos servidores do regime do INSS para o regime próprio. Ele reduziu o custo da folha de pagamento quando ele criou o PDV, incentivando muitos trabalhadores com certo tempo de serviço público a se desligarem do serviço público. Ele reduziu o custo com o fim da Proguaru. A terceirização não chega no mesmo custo que era o da Proguaru. Então, o prefeito afirmar que ele está no limite orçamentário, a meu ver, não procede. Isso aí foram planilhas que ele utilizou para induzir os interessados que este vereador aqui não se comoveu. Na minha visão, o prefeito tinha e tem condições de dar não só os 4,5%, como também 1% de aumento real. E 4,5%, repito, não é mais do que obrigação. Estava vendo aí o próprio Josinaldo Cabeça se manifestando. Eu duvido que ele, como representante sindical, aceitaria uma proposta de 2% dessa natureza. onde a inflação média do período é em torno de 5%, 5,5%, 6%. Então, por essa razão, eu me posicionei contrário ao projeto de 2% que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal por entender que o nosso papel enquanto vereador lá atrás a gente já tinha aprovado os 4,5% e é esse que deveria e deve ser mantido. A posição do senhor sobre esse assunto está mais do que clara. O senhor já tinha emitido posicionamentos bastante contundentes na tribuna, no plenário, mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Ao passo em que o senhor e outros colegas da oposição fizeram posicionamento muito fortes, vereadores da base que deram a maioria dos votos, 21 a 7, poucos se manifestaram. Talvez a única exceção tenha sido o vereador Geleia que constantemente utilizou a tribuna. Enquanto integrante ali do Legislativo Guarulhense, como é que o senhor vê essa conduta de uma espécie de apoio envergonhado à proposta, sem muita manifestação, dá o voto sim, mas não dá a satisfação para o Guarulhense? Isso é muito pobre para a cidade, muito pobre para a população, muito pobre para quem se dá a representar a população do Legislativo, porque o nome Parlar vem de parlamento, de discutir, de debater. Então eu não me sinto confortável em nenhum momento de estar no Legislativo e não participar da discussão da cidade. Eu penso que quando os pares que votaram a favor da proposta ficam quietos, na verdade, eles estão fazendo um favor para o prefeito. Eles devem ter feito alguma reunião e o prefeito os orientou. Nós estamos em período eleitoral e muito que provavelmente eles se encolheram no canto deles, fugindo da discussão. Quem perde com isso é a cidade, a população, de um modo geral, precisa estar atento a esse tipo de movimentação e saber quem de fato os representa em todas as fases dos quatro anos de legislatura e não no período que antecede ao ano eleitoral. Então precisa, de fato, sendo repetitivo, a população estar atenta a isso, porque eu estou falando e às vezes tem algumas pessoas que estão nos assistindo e achar que eu estou defendendo por si só os direitos do trabalhador, servidor público. Não, a questão não é essa, a questão é de ser justo. Servidor público, como qualquer outro trabalhador, um taxista, um motoboy, eles precisam ter o seu ganho, o seu salário digno. Então não é justo você trabalhar durante um ano, o salário é X, aí quando passa esse ciclo de 12 meses, você precisa rever qual a inflação que teve nos últimos 12 meses, nós temos uma inflação de 4,5%, 5%, dependendo do índice, até 6%, e aí vem o governo falando, eu não vou pagar os 5%, eu não vou pagar os 6%, eu só vou pagar 2%. Você acha que é justo isso? Isso é injusto, isso nós não podemos aceitar, quando os diversos governos, estadual, outros municípios, a própria questão do salário mínimo teve uma recomposição de quase 6%, então uma cidade como Guarulhos que deixa muitas capitais em termos de tamanho, de arrecadação para trás, não pode vai ano e vem ano e simplesmente subestimar a reposição e recomposição salarial dos trabalhadores do município. E não só trabalhadores, repito, os aposentados, os aposentados e pensionistas do IPREF foram também um dos grandes prejudicados. Eu fiz um cálculo lá na Câmara Municipal, na legislatura do prefeito Guti, do primeiro ano de mandato dele de prefeito até aqui, a recomposição salarial dos servidores, dos aposentados do INSS em torno de 40%, 45% até aqui. Se você pegar a recomposição salarial dos aposentados e pensionistas do IPREF, não chega a metade. Então é uma perda muito grande em duas legislaturas. Imagina isso durante 20 anos. Percebe? Então é muito ruim para aquele que um dia será aposentado pelo IPREF, um dia receberá uma pensão pelo IPREF. Infelizmente, a influência política nos regimes de previdência pequeno, como é da cidade de Guarulhos, como é de outras cidades, é muito nefasto para o trabalhador. Infelizmente, não deveria ser assim. Aqueles que têm o salário acima do teto do INSS podem até se sentir de forma diferenciada, mas aqueles que ganham abaixo desse teto talvez percebam melhor essa situação. O assunto é muito técnico, mas se prestarem bem atenção no que eu estou falando, ao longo desses 6, 7 anos, a recomposição desses trabalhadores, principalmente os inativos, poderia ter sido olhado de outro modo por parte do prefeito, mas não. Ele aumentou a alíquota de contribuição previdenciária de todos os servidores públicos para 14%, quem contribui para o INSS a alíquota é progressiva e, ao mesmo tempo, na hora de dar o reajuste, ele não deu a inflação completa. Você vai dizer que é mérito desse governo? De forma alguma, isso é um absurdo. Vereador, vamos continuar falando sobre política? Quero falar com o senhor também sobre dengue, que é um assunto que tem preocupado a população guarulhense. Pedir para a nossa produção colocar na tela a última pesquisa do Paraná Pesquisas e vou pedir para o senhor um comentário sobre o resultado. Nós tivemos aí na última semana mais uma rodada de pesquisa do Paraná Pesquisas com os pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Nesse primeiro cenário que a nossa produção está exibindo, o Eloy lidera com pouco mais de 29%, Jorge Wilson com 18,6%, Lucas Sanches 10%, Alencar 10,4%, Nakashima 8,5%, Thiago Surfista 3,6%, Jesus 3,3%. Passa para o próximo cenário, Rafa, por favor. Novamente, para a gente não se estender aqui nas análises, um cenário parecido, o Eloy na frente, o Jorge Wilson na segunda colocação, depois um outro pelotão com Lucas Sanches, Alencar Santana e Márcio Nakashima. Passando para o último cenário, Rafa, por gentileza. Novamente, o Eloy na frente com o Jorge Wilson, uma pequena alteração ali, numericamente o Alencar ali, Lucas Sanches e Márcio Nakashima. Pode voltar para cá, Rafa, por favor? Vereador, a gente vê ali nos três cenários algo que não se altera é a liderança do Eloy e o Jorge Wilson ali na segunda colocação. Pergunto para o senhor, que avaliação que o senhor faz dessa pesquisa? Claro, a gente sabe que a pesquisa é uma fotografia do momento. Como é que o senhor está enxergando a corrida eleitoral até aqui? A fotografia do momento, ela demonstra uma insatisfação da população. É que passado aí quase 16 anos da gestão do ex-prefeito Eloy Petá, ele ainda está lembrado e nesse momento aí praticamente 30% da população reflete que gostaria que ele voltasse a ser o prefeito da cidade. Por quê? Porque a população se sentiu melhor representada lá no passado. Por isso que ele está num patamar aí de consolidação neste percentual. Em contrapartida, nós temos o segundo colocado que é o pretenso candidato por parte da indicação do prefeito e do próprio governador do estado e que não demonstrou até esse momento na minha visão fortes vínculos com a cidade no que diz respeito à gestão pública. Ele esteve em momentos passados à frente de órgãos de fiscalização da cidade e simplesmente só administrava aquele órgão, mas não trouxe nada de efetivo e concreto para a população. Pelo contrário, como deputado, ele influenciou o prefeito a trazer empresas para a cidade, como foi a questão de gestão da saúde, que foi um grande prejuízo no que diz respeito ao custo da saúde pública para a cidade. Eu estou me referindo aqui a gerir que o prefeito no início da sua gestão trouxe para a cidade com bastante influência deste que é o segundo pré-candidato. Então, tudo isso são situações que nós temos que refletir e analisar e tirar as conclusões olhando para o passado, aquele que pode, de fato, vislumbrar o futuro. Então, na minha visão, esse é o retrato atual, mas isso ainda tende a avançar muito, consolidar e tudo mais. Eu vou fazer uma provocação ao senhor. Na última semana, no finalzinho da última semana, eu estava conversando com o vereador que ele pediu para resguardar o seu nome. Ele fez uma avaliação, a seguinte avaliação da pesquisa. O Eloy está na frente, mas que já houve alguns fatos novos que poderiam ter movimentado esse tabuleiro. Quais foram esses fatos? O Eloy deixa o PT. depois o Eloy vai ao Solidariedade e o Eloy pisca a cena para a Fran Correia. Mas nenhum desses fatos foi capaz de fazer o Eloy subir nas pesquisas, que seria um possível teto do Eloy, que preocuparia porque ele poderia derreter quando a campanha de fato começar. O senhor acha que esse é um diagnóstico correto? Isso preocupa o senhor? O senhor concorda ou discorda? Eu não concordo tanto porque a população que está nos quatro cantos da cidade ela sequer sabe que o Eloy saiu do PT. Muitos sequer sabem que de fato quem são os pré-candidatos. Então eu acho que isso ainda vai avançar muito e quando eu penso de forma diferente, quando de fato a disputa começar publicamente esse número aí tende a tomar uma outra dimensão e sem dúvida nenhuma ser consolidado cada vez mais. Então o senhor acha que o Eloy ainda cresce? Eu acredito. Ótimo. Vamos falar sobre dengue vereador porque a cidade de Guarulhos registra quase 20 óbitos e nós trouxemos no programa de ontem que o número de casos de pessoas infectadas por 100 mil habitantes na cidade de Guarulhos ela é superior inclusive à média nacional. Um cenário bastante alarmante. Pergunta ao senhor o seguinte como é que o senhor está vendo esse cenário? O senhor faz muitas manifestações na Câmara cobrando uma resposta mais efetiva e pergunta ao senhor o que poderia ser feito que não está sendo feito para tentar mitigar os efeitos deste surto de dengue aqui na cidade? Olha, a dengue é um caso sério que todos nós temos responsabilidade a população incluindo eu você todos nós mas os agentes públicos de um modo geral principalmente quem está à frente do executivo na minha visão deveria já ter ser instituído uma força tarefa para atuar nos quatro cantos da cidade e cobrar providência multar quem for quem passar por essa necessidade e não simplesmente a gente ficar empurrando e procurando o responsável que a culpa é do governo federal que não repassou recursos que a culpa é do governo do estado não todos têm responsabilidade incluindo nós enquanto população guarulhense você sai por exemplo nós estamos aqui na Timóteo Penteado você sai daqui até a região central de Guarulhos você vai encontrar pontos e focos onde pode ter resquícios de água parada e contribuindo para a proliferação do mosquito da dengue então esse ponto de ação de fiscalização de cobrança uma força tarefa isso já deveria estar sendo praticado há mais de 30 dias não a gente esperar acontecer mortes e mais mortes como eu fiz ontem na sessão da Câmara pedi um minuto de silêncio para duas pessoas que nos últimos 15 dias perderam a vida por conta da dengue um jovem de 20 e poucos anos e um senhor de quase 70 anos então esse número de perdas está crescendo neste momento eu tenho mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas próximas a mim que estão com dengue e nós estamos ouvindo isso quase que frequentemente de diversas pessoas e infelizmente a Secretaria da Saúde o próprio prefeito não tomou nenhuma providência no que diz respeito a montar uma força tarefa de ação assim como já aconteceu em outros momentos eu acho que já passou o prefeito perdeu o time me parece que estão preocupados em definir e sequenciar as eleições e simplesmente a parte da gestão no que diz respeito ao enfrentamento desse tema a Prefeitura de Guarulhos poderia ter saído na frente e mostrar o exemplo o senhor falou de força tarefa eu me lembrei que na sessão de ontem a vereadora Marcia Tasquete sugeriu a criação de um hospital de campanha algo que foi adotado durante a pandemia de Covid-19 o que o senhor pensa dessa ideia acha que é um bom caminho ou pode ser mais uma forma de possibilitar desvios eu acho que não precisa de hospital de campanha o que precisa nós não precisamos internar pessoas nós precisamos trazer ninguém para um centro de tratamento então é diferente do Covid-19 o que nós precisamos é em loco cobrar da população dos bairros das diversas regiões principalmente onde está tendo os focos de muitas pessoas contaminadas ou baixa no caso de óbito tomar providência de força tarefa nesses locais para cobrar da população providência não é um trabalho fácil é um trabalho árduo mas a prefeitura tinha e tem mecanismo para agir não vejo necessidade de instituir pontos de tratamento hospital algo dessa natureza 1917 tenho duas perguntas ainda para fazer para o senhor nós tivemos no final desse até este sábado o período da janela partidária no outro bloco com o Guto o senhor disse que o União Brasil está com partido ajeitado mas eu pergunto para o senhor diante desse quadro em que diversos colegas do senhor de câmara trocaram de partido porque o senhor optou por permanecer na União Brasil na verdade eu estou na minha trajetória política eu estou no segundo partido 1991 para 92 eu me filiei ao PMN hoje denominado Mobiliza eu fiquei nesse partido até 2016 2016 e ali eu migrei para o DEM hoje não mais o DEM o DEM houve uma fusão com o PSL tornou-se União Brasil e é um partido que eu me identifico com os valores eu estou lá já no meu segundo mandato eu fui reeleito e depois mais uma vez reeleito pelo União Brasil e por sua vez entendo que não era o momento não tenho porquê me desligar da União e buscar uma outra agremiação partidária se nessa eu me sinto bem estou defendendo os valores que eu acredito e por essa razão que por esses argumentos que eu resolvi manter neste partido e procurar colaborar com o grupo político com nossa agremiação para fortificar os valores da União Brasil tanto a nível local a nível estadual como federal já que o senhor falou do União Brasil a nível federal casa totalmente com a última pergunta que eu deixei para a nossa entrevista como o senhor disse o DEM fez a fusão com o PSL e o PSL eu me lembrei agora o ex-senador Major Olímpio que infelizmente nos deixou durante a Covid-19 eu conversava direto com ele toda vez que tinha uma briga no PSL na época quando abrigava o presidente Jair Bolsonaro eu telefonava para ele e ele tentava minimizar dizendo assim mas se fosse para viver em paz um partido não chamava partido chamava tudo junto era uma pessoa gozadora o senador Major Olímpio saudoso mas falando de crises na União Brasil vou perguntar para o senhor o seguinte a gente sabe que muitas vezes as decisões de âmbito nacional não refletem na esfera local então porque há uma distância das decisões da cúpula para o que acontece aqui em Guarulhos mas eu pergunto para o senhor o seguinte recentemente houve o afastamento do presidente nacional da União Brasil Luciano Bivar depois ali de um episódio bastante controverso em que ele estaria sendo acusado de estar por trás de um incêndio que ocorreu na casa do Antônio Rueda vice do partido como que o senhor avalia essas crises sucessivas na União Brasil que é um partido que desde a fusão com o PSL tem esses episódios no mínimo polêmicos Olha o União Brasil ele surgiu com a fusão com a fusão do PSL e do DEM e naquele momento foi o melhor para o para essa agremiação cuja qual eu faço parte só que nós precisamos dos avanços nós precisamos seguir e o o presidente Bivar até então começou a na minha análise aqui pequena olhando para para o macro para o partido a nível nacional começou a criar dificuldade para o para a vida partidária da União Brasil então eu penso que essa mudança que aconteceu foi salutar foi saudável ninguém pode se se achar dono e colocar a chave do partido no bolso a agremiação ela é de todos e todos aqueles que são filiados e eu acho que os membros partidários agiram de forma acertada e cabe agora ao judiciário cabe a polícia cabe aos órgãos de investigação concluir se de fato foi criminoso o incêndio que aconteceu na casa do Rueda lá em Pernambuco em uma primeira análise preliminar me parece que é procedente que foi criminoso e eu faço votos se de fato foi por parte do Bivar ou a mando dele que ele seja responsabilizado porque isso a gente não pode admitir tanto naquele estado da federação como aqui no estado de São Paulo União Brasil pela representatividade que ele tem é um partido que precisa e deve mostrar exemplo e somar e agregar valores e eu acredito que esse grupo que está dirigindo o partido a nível nacional atualmente como aqui no próprio estado de São Paulo e a nível local ele tende a colaborar muito com a população e com o nosso país que esse é o propósito institucional do União Brasil e deve continuar sendo nesse formato muitas das vezes buscando readequar para colaborar com a governabilidade como tem ocorrido a nível nacional e porque não também a nível local para a gente encerrar hoje o senhor é o único vereador do União na Câmara sim alguma estimativa otimista ou uma previsão mais conservadora de quantos vereadores dá para fazer nessa eleição União Brasil está bem estruturado União Brasil ele da forma que ele foi foi definido nessa última semana ele tem potencial para eleger de dois a três vereadores ótimo então eu acredito que tudo isso vai depender sem dúvida nenhuma de uma perspectiva futura porque é igual bolsa de valores resultado passado não é garantia de resultado futuro eleição da mesma forma o fato de você ter tido x votos passado não é garantia futura então se todos fizerem de fato o dever de casa o União Brasil pode surpreender nesse próximo pleito está certo vereador a gente agradece a presença do senhor aqui por ter ficado conosco até quase 19h25 obrigado pela sua entrevista as portas do radar de notícias estarão sempre abertas e até a próxima eu que agradeço muito obrigado a todos boa noite até a próxima ponto final na edição de hoje do radar de notícias estamos de volta amanhã a partir das 18h e aí